Olá, bom dia, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso momento de oração. Eu me chamo Vanessa Santos e te saúdo com a paz do Senhor. E se hoje você está passando por um desafio muito grande em sua vida, se a sua situação está tão difícil que está te abalando emocionalmente, e se você não consegue enxergar uma saída para o seu problema, Deus manda hoje te dizer que a tua providência já está a caminho. Confia, meu amado, confia, minha amada, que a providência do Senhor já está chegando na sua vida. O socorro de Deus já está chegando para você. E antes de começarmos a nossa oração, eu quero te pedir que se inscreva no canal, curta e compartilhe este vídeo com todos os seus contatos, pois assim você estará nos ajudando a abençoar mais vidas com a palavra do Senhor. Deixe o seu nome, junto com o seu pedido de oração, aqui nos comentários, que nós vamos orar por eles e entregar para Deus. E vamos profetizar com fé que o Senhor já está recebendo os seus pedidos de oração e te entregando a tua vitória. Senhor, entra com o teu agir em minha vida e entrega a minha vitória em nome de Jesus. Fale com toda a sua fé e confia. Senhor, entra com o teu agir em minha vida e entrega a minha vitória em nome de Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 19 de julho de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te agradecer por todo o cuidado que tem por nós. Precisamos de ti, Senhor, precisamos do teu perdão sobre todos os nossos pecados. Derrama, Pai querido, a tua misericórdia sobre nós e nos liberta das nossas fraquezas. Necessitamos, meu Deus, da tua presença em nós e da tua direção para nos guiar pelos teus caminhos. Queremos vestir a tua armadura de poder para nos proteger de todo o mal e de toda a obra das trevas. Desfaz, Senhor, neste momento, com toda a opressão maligna e nos guarda de todas as ciladas deste mundo. Guia-nos, meu Deus, sobre pastos verdejantes e águas tranquilas. E nos purifica na tua fonte inesgotável de águas vivas e cristalinas. Que, diante de todos os obstáculos e provações, a tua luz ilumine todas as trevas do nosso caminho. E afaste todos os inimigos que tentam nos destruir. Traga-nos, Senhor, o livramento de todo assalto, acidentes, balas perdidas, laços de morte e de todo ataque do mal. Aumenta nossa fé em ti, Senhor, e nos capacita para seguir os seus passos. Entregamos tudo o que somos e tudo o que temos a ti. E confiamos em teu poder sobre nós. Porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus eu te peço que entre na vida de cada irmão e cada irmã que ora comigo. E que realize o desejo do seu coração. Abençoa, Pai querido. A sua vida. A sua família. E o seu lar. Coloca todos que moram na sua casa, debaixo das tuas mãos. E os proteja de todo o mal. Traga alegria para os seus relacionamentos. Restaura, Senhor, os casamentos em crise. Desfaz com toda briga e confusão. E promove a união e a harmonia. Derrama o teu amor que cura, meu Pai. E que transforma. Ilumina todos os teus caminhos. E direciona os teus passos. Afasta, meu Deus, toda ansiedade e angústia da sua mente. Tira a depressão da sua alma. Leve embora com toda a dor do seu peito. Sará todas as suas feridas. Cura toda a doença. E restaura a sua saúde física, mental e emocional. Prospera o seu trabalho, Senhor. Abre todas as portas para o emprego. Libera todos os caminhos do sucesso. E da sua realização profissional. Enche de fartura a sua mesa. Transborda com a tua provisão a sua casa. Abastece o seu lar com a tua fartura. Multiplica os seus frutos. E prospera a sua colheita. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim. Na presença dos meus inimigos. Onde desaminha a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Isaías, no capítulo 26, versículo 4. Pai amado, em nome de Jesus. Tu és o nosso escudo e o nosso abrigo nos momentos de angústia. Tu és a nossa fortaleza que nos protege de toda a tempestade. E nos guarda de todos os perigos ao nosso redor. Nada e nem ninguém pode nos tocar. Porque a tua destra está sobre nós. Pois o Senhor nos abriga a sombra das suas asas. E nos entrega as tuas armas de poder. Repreende, meu Pai, todo o mal da nossa vida. Joga fora todo o trabalho de feitiçaria e de bruxaria. Quebra com todas as correntes que nos impedem de andar para frente. Destrói as setas inflamadas de inveja. Tira os dardos venenosos do mal. E elimina com todo o poder das trevas que tenta sobre nós. Coloca o teu exército diante o Senhor. Para nos proteger de toda a obra do maligno. E impede o inimigo de atrapalhar a nossa vida. Envia, meu Pai, o teu Espírito Santo. Para nos fortalecer em todas as batalhas. E nos entrega a tua vitória. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas. E debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão. Nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita. Mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás. E verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos. Para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés. O filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei. O loei em retiro alto. Porque conheceu o meu nome. E ele me invocará. E eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei. E o glorificarei. Vartaloei com longura de dias. E lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu entrego agora em tuas mãos todos os pedidos que foram feitos aqui neste canal. Que o Senhor entre com a tua providência na vida de cada irmão e cada irmã que ora comigo. E realiza o teu milagre em tua vida. Visita, Senhor, a tua casa agora e abençoe o teu lar. Coloca a tua mão sobre cada um e traga a tua unção, o teu refrigério e a tua provisão. Concede a cada um, meu Deus, a graça do seu milagre, a sua bênção e a sua salvação. Que a força do teu Espírito Santo te fortaleça e que nenhum mal possa te alcançar. E que todos os propósitos do Senhor venham a se cumprir em sua vida. E te tragam a tua abençoada vitória. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus.